Opa, e aí galera? Aqui é o Bavoz novamente, tudo bem com vocês? Ah, então tá bom, né? Tá comendo? Tá jantando? O que você tá fazendo aí? O que é isso aí, hein, esse lanchinho aí? E aí gente, tranquilo com vocês? É, vou... mais uma gameplay de Dota aqui, rolou um All Random aqui, eu saí de Pugna Não sou muito fã do Pugna não, mas vamos ver, né, o que que acontece aí, o que que vai dar desse jogo aí Eu vou o que? Eu vou Bot? Vou Boron? O que que tá aqui? Blood? Não é melhor eu ir top, não? Alguma coisa assim? Pra ficar dois range? Vou pelo mid Eu? Uai, eu vou mid? Eu acho que eu vou mid Eu acho que eu vou mid E quem vai mid, hein? Eu? Acho que não era nem eu, nem você, mas tá bom, vou subir rapidão Tinha que vir o Blood, eu acho, ou o Gyrocopter? Out of my way Out of my way Nathalie Don't cross my touch Ah, cara do Mid Eu vou... Eu o que que bagunça é esse? Ah sim Só vou pegar, só esperar os dois minutos aqui, tá? Já tô subindo, já. Só para não perder muito x-x, espero que você compreenda, obrigado, de nada. Out of my way, out of my way, out of my way. Your top tower is under attack. Oh, yes. Tô subindo, hein, gente? Vamos passear na floresta, enquanto seu lobo não vem. Eu vou passear na floresta, enquanto seu lobo não vem. O que é bom para mim, é ruim para mim, é ruim para mim. Eu vou pegar uma floresta, enquanto seu lobo não vem. O que é isso, gente? Como é que eu morri? Nem vi a flecha dele, mas valeu. Alguém viu uma flecha passando aí que me acertou? Eu não vi não. Na boa, vai. Deu com a flecha do capeta aí, eu acho. Por que não? Oh, não. Vamos farmar, vamos farmar, porque eu sou o farmer, eu sou o farmador. Você já está morto. Já está morto. Já está morto. O bichinho está morto, eu tenho de novo. Oblivion. Você só está fazendo isso pior. O bichinho está morto. O bichinho está morto. Pegue. Eu vou colocar meus poderes no local. Como você deseja. Um pequeno descanso. Vamos farmar na floresta. Vamos farmar na floresta. Vamos farmar na floresta. Enquanto seu lobo não vem. Ei! Oh, sim. Vamos farmar na floresta. Eu estava indo para mim mesmo. Missing top. Oh, estou morto. As estruturas radianas estão fortificadas. Eu nunca encontrei você. Eu nunca encontrei você. Outro de meu caminho. Minhas descanso. Outro de meu caminho. Foi mal, foi mal. Ah, capeta. Outro de meu caminho. Minha espada está em ato. 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 Ah! Matos também, Matos também. Sacanagem. Morreu! Se pular ele morre. Não se matou. Pule seu último. É, eu estou fazendo o meu serviço, mais ou menos. É, eu estou fazendo o meu serviço, mais ou menos. Acho que eu estou morrendo do jeito certo, pelo menos. Acho que eu estou morrendo do jeito certo, pelo menos, né? Vamos levar essa torre enquanto Rothking não vem. Vem. Vamos levar essa torre enquanto Rothking não vem. Eu estou indo. Oh, sim. Out of my way. Oh, eu estou fora. Eu queria levar a torre antes que eles dê nasce, véi. Ah, tá. Nossa, véi. Ah. Foi mal, véi. Salvei o cara. Ou quase. Mas nunca façam isso, gente. Pelo amor de Deus. É muito errado fazer o que eu fiz ali. Cês viram, né? Ele tava batendo e eu fui lá e... Joguei essa segunda skill. O que que ela faz? Ela faz o cara ficar imune a dano físico. Porém, aumenta demais o dano de magia, entendeu? Olha lá, dano mágico 30% que aumenta. Aí eu faço isso e dou minha skill. Dá um abraço. No final. Tu menstrua íntima está em atacar. Aí eu vou aumentar o que? O que você vai fazer? A torre e inimiga está em ter caído. Vão, vão, vão onde? Vão botn. Minha torre está subterrânea. Naderly. Minha torre está subterrânea. Já está lá. Minha torre está subterrânea. Minha torre está subterrânea. Minha torre está subterrânea. Vou deixar a minha guarda aqui. Enquanto o bichinho não vem, agora esperar a runa para eu ficar muito bem. Hoje eu estou meio retardado, vocês viram né gente? Mas ignorem por favor. Não, isso aqui não mata não. Vamos levar o mid enquanto o mid não vem. Istamiza o top porque a torre caiu. Outro do meu caminho. Quem precisa de uma torre quando você está em oblivio? Não importa. Você vai ter sido errado. Não importa. Não importa. É gente, não façam isso que eu fiz, tá? Está meio errado o que eu fiz ali. Ai, eu tinha que ter julgado o Ni Min. Não, melhor o Ni Min não. O Ni Min ia morrer também. Na verdade eu acho que eu ia morrer de qualquer jeito. Mas sabe que eu acho que eu fiz aqui. Não percaiado os fracos. Vamos passear na floresta, controla o grupo. Ah, isso vai ser bem! Uma pequena ilusão! Tô indo ai, tô indo ai. Tô indo no mid. Vem doidão, vem doidão. Não, agora não vem não. Vem ninguém não. Vocês tão foda-o. Vem não gente. Donder, eu quero. Ai, tomei. Que coisa não. Que coisa não. Meu graças a você. Eu ainda tava olhando ai. Tá vendo, gente? Olha, eu tô 0 barra 5, mas o que acontece? Nosso Blood tá 7 barra 2. Eu não sou card carry, entendeu? Eu não preciso tanto de... De farm, essas coisas. Eu preciso de dar suporte pros meus carries, entendeu? Então se eu morrer tanto, não tem tanto problema. Se eu morrer assim, não tem tanto problema, entendeu? A tua torre top está sob ataca. Nela Sorceres! O inimigo meio da torre caiu. E eu não tenho tantos pijões Só isso Ah, é que coisa não Nossa Mentira Acho que você tá meio morto O que é isso, imagina O que você arrumou ali, você pulou com o fogo no rabo Sei lá, o que você arrumou ali O fogo no rabo te deu uma propulsão a jato aí É gente, acho que eu vou ficar Mesmo é de suporte, viu Eu não tenho medo de ele estar vindo aqui Vamos ver Ah, deu pra colocar um reward aqui, né Oh, sim Pegue isso O poder do Oblivion infuse Ataque! Ae, agora corre! Agora corre! Agora corre! Run to the hills! Run to the hills! Ai, nossa que susto Tô cantando aqui, aparece uma sombra ali Que coisa, hein? Olha o Midi Vamo lá no Midi, vamo lá ajudar o Midi Por que não? Netherly Não, pera que não, acho que não, né Tá meio cheio de gente aqui Já chegou Vai ser difícil, hein, gente Que coisa isso Nossa senhora Nossa senhora Deixa eu chupar o Oblivion aqui, né Vai ser difícil Ae, garoto Ae, garoto Ae, garoto Ae, garoto Ae, acid, candy Quem? Ah, tá Do Antimade Gente, eu não farmei Eu não farmei o Blood A toa não, hein, gente Cês deixam o Kill pra ele, véi Ha, 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 ha Ha, ha Vamo lá, gente Vamo lá Vamo lá Tô sendo um péssimo suporte, eu acho Tô colocando as Wards direito, mas vamo lá Vamos lá Tipe isso Ae Perder Não se acreditam do meu caminho He 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 he, ha Eu acho que isso é um pão de mim Vamo voltar lá Semana então Volta a base Pegar meus itens Deixa eu pegar uma sentença também E vamos lá Estou chegando hein povo Calma aí O seu botão está sob ataca Oh, eu estou ataca O seu botão está sob ataca Eu acho que O seu botão está sob ataca Considera-se purificado O seu botão está sob ataca O seu botão está sob ataca Isso é absurdo Esse cara está abusando demais Ah, não era ele não Ah, que coisa O jogo está bom gente Não sei se vocês estão percebendo aí O jogo está bom apesar de eu estar 0-7 Mas acho que eu estou ajudando Não é sempre que você tem que Ser o Papa Kill De todas as galáxias não Entendeu? Eu vou vir para cá Vai ter mais uma Um TP aqui Segura a lane aqui Depois eu vou voltar Quando der o tempo Vou voltar lá no Na TF de novo Tem uma ward ali Dá para me ver que eles estão chegando Outro do meu caminho Tô Tô querido Soar da key Ai, acho que morri, vei Onde está? Onde está? Não! Eu não vou atingir! É a hora de obliviar Não, 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 não não, não, não não, não, não não, não não, não Não, não Não, não não Não, não Não, não 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 the cruise Eu acho que vocês não aguentam não, só acham É, foi não Gente, vou guardar, tô com muita guard aqui, não tô colocando esses trem, foi mal aí Não tô vendo aqui, também vai sair, sai fora Ai, tava todo mundo aqui, velho, só todo mundo Não de boa, eu que vacilei mesmo, fiquei fora de posição Ah não gente, ah não, quer pra existir o jogo não, o jogo tá legal Que isso cara, você ativou seu ult? Ah não cara Ah não gente O que é o Tato? Yes, oh yes I take, and I take On my way I was headed up in my cell I was headed up in my cell You wish Try me Out of my way I'm going By the nether reaches Ah, eu vacilei, aí eu vacilei Uta, uta, sai o Tano Pô giro, já chega o Tano, cara Você manda o Tano, já chega o Tano Hum, você tá com nada, você não tá com nada, então tá de boa Tá com o Art, tem que colocar mais o Art Que isso cara, não, surge a imagem do personagem não, velho, o cara é fodão, velho Fecha a Shadow Blade logo pra você não morrer, cara E faz uma Ganisse pra você levar as Lanes, velho Você farma rapidão O que é a Ganisse é o Tano Você tem um Sunstrack eterno, entendeu? Tem um Sunstrack global Você leva a Lanes rapidão e ajuda a nosso TF facinho Netherly Eu pego e pego Aqui, deixa eu voltar Acho que o Oblivin vai vir Por que não Faz'n Um Atalamente Acredito Vando, eu caminso Um Atalamente Algo, o Homem Vamos deixar ele... ...enfortecer. Vamos descer aqui... Esses caras estão tudo lá embaixo. Sai do meu caminho! Eu vou levar uma torre aqui. Eu vou sentir minha raça. Eu vou... ...vaz. No meu caminho. Você deseja. ...vaz. Eu vou voltar para ele. Pegue-me. Eu vou te descer. Sai do meu caminho. Estou procurando. Estou procurando. Não faça-me procurar você. Eu vou te fazer violência. Não é porque eu não acredito. Eu vou fazer violência. É por causa do que é que eu estou... ...vai... ...noque eu estou procurando. Os inimigos estão fortificados lá. Estava dirigindo por mim mesmo. Oblivion vem. Um pequeno peito. Mas nunca chega longe. Obrigado. Vamos atrás do trenzinho lá que estava... do misto. Seu caixa está sob ataca. 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 Nunca serão garantidos. Seu caixa está sob ataca. 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 Não há ganhinha. Não há ganhinha. Acho que vai ser mais... Vai ser mais... Eu ia falar mais melhor. Ok, gente. Calma. Não morre esse nem, gente. Deve ser mais perfeito. Talma por mim. O que porra é que eu pergunto? Como é que eu pergunto? Eu não vou pergunto. O que porra é que eu pergunto? Tinha que eu pergunto. Muitos danos. O que porra é que eu pergunto? O que porra é que eu pergunto? ään. O que porra é que você está? Agora, eu tenho que precisar de alguma coisa para correr. Néther Sorcerias! Eu nunca acabei de chegar. Sorceria? Por favor, eu tenho aqui! Outro caminho! Minha acabei de chegar ao meu caminho! Ah, gente! Que coisa, viu? Tá difícil o jogo, viu? Porque tá muito difícil. O que pegou o Blood, pelo menos. Gasta agora não, velho. Dá uma volta aí. Espera a gente voltar. Ah, vai gastar agora. Ah, o Blood chama o Blood! Meu Deus! Minha torre está sob ataca. Double kill! Não foi sorte, mas habilidade. Ah, a gente vai perder este jogo. Infelizmente. Seu torre está sob ataca. Seu torre está sob ataca. Seu torre está caído. Oh, meu Deus! E eu tenho algumas ideias sobre o que você vai chegar. Agora, eu vou pegar um golpe. O que você vai fazer? O que você vai fazer? Até agora, ele não fez a... O que você deseja! Oh, o Midy de novo. Outro caminho! O que é isso? Mata! 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 Caramba! Vai atrás! Vai atrás! Vai atrás! Vai atrás! Vai atrás! Corta atrás dele que eu vou segurar os Creeps aqui. Vão lá! Vão lá! Vão lá! Já está lá! Oh! Eu estou morto! Chandra, eu vou! As estruturas de grandeza estão fortificadas! O inimigo está morto! O inimigo está morto! O inimigo está morto! Vão lá! Vão lá! Só para levar a Mega, hein! Pode ir que eu defendo! O inimigo está morto! O inimigo está morto! O inimigo está morto! Está morto! Não, eu falei que eu voltava, não precisava de top não. Vou aproveitar para botar o Ard aqui. Nossa, acho que eu fechei a HN já, depois dessa aí. Outro vial. Percebendo. Oblivion vem. Estou indo. Estou indo. Um pouco de jump. Double kill. Desh. Estou indo. Estou indo. Estou indo. Estou indo. Estou indo. Estou indo. Of maya. Estou indo. Estou indo. Estou indo. Estou indo. Não há nada mais. O que é isso? O que é isso? Tchau Quer saber de você não Você é muito chato Você é um bocóió O que eu faço aqui agora? BKB, né? Por que não? BKB, nossa, 1300 O que é isso? Mas vamo lá Vamo lá que a gente ganha Vamo lá que o jogo tá apertado mas a gente ganha Tô indo que vai Se for a gente vai pra aí Tô indo Segura pra mim Valeu demais, esse é lindo Vamo finalizar o meio clip-top aqui, hein? Será que rola? Vamo lá Oh, eu estou morto Abre o vídeo Ah, fodeu Fodeu, fodeu Fodeu Pronto? Pronto? Aqui eu venho Minha alma Vamo lá 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 Good bye pra eles Um milhão de ward agora Vão que dá, pô, vão que dá Oh, sim Por que o Nether não acorde? Já está lá Eu vou fazer isso quando o tempo está certo Eu vou Por que não? Néterly De que sair, vou guardar ali Nossa, velho, eu não tenho TP Ai, caramba Merda Vou ter que levar aqui Vão que dá, hein, vão que dá Agora, agora Vamos lá, gente, vamos lá, vamos lá que dá, vamos lá que dá Aê, BKB está aí, ó Vão lá, pô, vão lá, vão lá, vão lá Dois, um Aê, gente, é nóis É nóis, mano, é nóis Você agora tem mega creeps Agora eu vou pegar um crack Vão lá Aê Vão lá Quase me comprando aqui Só pra A gente fez o aumento de 6is Comprei Oblivion! Tentar ver esse finalzinho aqui, porque... Nossa, o jogo foi bom, hein? Curti esse jogo pra caralho! Vai, mata, mata! Oh, não mandei clicar não! Fiquei tão fascinado aqui com o jogo! Vamo lá, gente, vamo lá! Ah, gente... Eu vou... Um pedaço... Um pequeno descanso! Vamo lá, vamo lá! Vamo lá, vamo lá! Eles só fazem isso pior! Eu vou... Vamo lá, vamo lá! Vamo lá, vamo lá! Vamo lá, vamo lá! Vamo lá, vamo lá! Ah, que droga! Que coisa, gente! É só administrar mesmo que vai! Vai! Aqui, ninguém aguenta segurar aqui, eu acho. No máximo, a mirando! Se no Lifestaler tivesse, se o Nykes tivesse feito.... ...é... E Johnny, velho, eles seguravam a arma, mas não fez. Estão tentando. Deixa que eu vou bot, que eu vou lá no... 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 Se der tempo, né? Se o Blood quiser correr nele também, né? Pode. Aqui, beleza. Eu tava aqui igual um demônio, velho. Tô louco. O que você, por um lado? O que é que você tem que se der? Eu vou dar uma vez. O que é que está acontecendo? É que eu vou acabar com a tua manhã. Não, eu vou acabar com a tua manhã. Mas eu vou me apressar. Eu vou acabar com a minha manhã. Eu vou me apressar. Eu vou sair com a minha manhã. Eu vou te dar uma porra. É, agora começou a dar uns lag aqui também, viu? Esquisito! Eu vou dar um descanso nisso. Atrapa! Double damage! O dedo está chegando longe! Estou indo! Estava já lá! Atrapa! Um pequeno descanso! Eu estava indo para mim mesmo! Não foi, hein? Estou indo lá para todo mundo! Aê! Aê, gente! Valeu demais aí! Foi bom demais! É isso aí, galera! Valeu! GGWP! Good game, well played! Mas é isso aí, gente! Curti demais esse joguinho aí! Acho que foi bacana! Passamos aperto pra caramba! Mas é isso aí! Joguei de pugna! Não costumo muito jogar de pugna! Mas ela... É! 20 assistências! Não fico mais de assistência! Mas está valendo! Acho que eu ardei bastante aí! Acho que pugna tem que fazer mais ou menos isso mesmo! Não tem muito mais do que ele faça! Digamos assim! Mas é isso aí, gente! Valeu então! Deixem nos comentários aí o que vocês acharam do jogo! E tal! Curte aí! Se vocês gostaram do game também! Eu gostei! Eu curtiria! E vocês! Mas é isso aí, gente! Beleza! Então valeu! Falou! Fui!